Olá Santa Catarina, estamos de volta com o programa Dino Montez em Foco, hoje é o último dia do mês de abril, gente, amanhã, feriado, hein? Segunda-feira, 1º de maio, é dia de quem? Do trabalhador, então é feriado nesta segunda-feira e nós estamos fazendo aqui o primeiro, aliás, o último programa do mês de abril e o mês que vem, agora o mês de maio, a gente completa um ano no ar aqui com o programa Dino Montez em Foco. Agradecendo ao TS Alto-Falantes, meu amigo Fagundes, olha, som profissional, amplificador, caixas de som, aqueles alto-falantes profissionais para grandes eventos, procure o Fagundes, gente, o Fagundes trabalha com isso, ele trabalhou com grandes músicos e grandes cantores nacionais e hoje nós temos o privilégio de ter o Fagundes como parceiro aqui da TS Alto-Falantes. Um abraço para ele, para a Jessy e também para o nosso querido João, João, um abração para ti, tudo de bom. LL Eventos, que daqui a pouco, em 5 da tarde, realiza um grande show nacional, Caju Pra Baixo, no Marina Parque em São José, dá uma olhada. Salve, galera, somos o Grupo Pó. Caju Pra Baixo. Dia 30 de abril, virá nessa data, 30 de abril, estaremos em São José, lá no Marina Parque, São José, e todos vocês são convidados, família Caju Pra Baixo vai estar lá, não é isso? Vamos embora. Vamos embora. E já recebendo nesse nosso primeiro bloco aqui, o meu amigo, presidente da Fundação do Meio Ambiente da Cidade de Camboriú. Vem especialmente de Camboriú aqui para bater o papo comigo, Valmor Dalago, obrigado pela presença. Aliás, 2023, nós temos muita coisa para falar, porque no ano passado já se formaram duas turmas, gente, guardiões protetores da natureza. A cidade de Camboriú é referência em Santa Catarina e, por que não dizer, no Brasil, colocando jovens e crianças cuidando da natureza. É isso mesmo, boa tarde. Começamos por aí, né? Boa tarde, Dino, né? Prazer sempre estar aqui. Nós que agradecemos. E, realmente, o Projeto Guardião é uma iniciativa da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, que tem dado certo, já tivemos duas turmas formadas e estamos iniciando agora, no mês de maio, mais uma turma. Já agora, em maio, a terceira turma, né? Já agora, em maio, a terceira turma. Vão ser de 40 adolescentes, de 12 a 16 anos, né? Que vão ter todo o contato aí com o meio ambiente, vão aprender muito, né? São aulas práticas, não são algumas aulas teóricas, mas a maioria é prática, então vão conhecer vários ambientes onde a natureza realmente faz o seu trabalho. E aí a gente tem aí, no final dos encontros, aí uma turma de guardião, que depois continuam. Os guardiões que se formaram, eles continuam até hoje. Então, é isso que eu falo. Terminou aquela primeira turma, entrou a segunda, agora em maio vai pra terceira turma. A gente fala que Santa Catarina é a bela por natureza, agora Camboriú, gente, que tem de vegetação, que tem de verde lá, é muito grande, né? Na prática, o que essas crianças, jovens, adolescentes fazem como guardiões protetores da natureza? Hoje, os formandos, eles fazem, por exemplo, eles ajudam na campanha de adoção de animais. Quando tem uma feira de adoção, eles estão lá presentes. Nós vamos agora, nós temos agora um empreendimento em Camboriú, que vai plantar mil árvores, e eles estão presentes, que vão fazer, são os guardiões do parque, né? Os guardiões que se formaram no ano passado, se tornaram agora guardiões do parque, e um projeto muito bonito, que vão plantar mil árvores na cidade de Camboriú. Mil árvores. E nós vamos agora, na Semana do Meio Ambiente, no início do mês de junho, nós vamos ter a inauguração do Parcão, que é um parque para dogs com cerca de 700 metros quadrados, lá ao lado do Bosque da Memória, e eles também estarão presentes, eles é que vão praticamente ali conduzir as pessoas ao parque. Então é um trabalho que não para, eles são formados e depois eles se tornam guardiões, eles estão direto com a Fucã fazendo os trabalhos, né? Para levar, mostrar o interesse deles, a importância que tem o meio ambiente para a nossa população. Valmor Dalag é o presidente da Fucã. Gente, é a Fundação do Meio Ambiente, que está sendo referência no Estado de Santa Catarina. O Estado inteiro liga lá para Camboriú, para o Valmor, para a equipe dele, saber como é que nós podemos também montar uma equipe de jovens e adolescentes para serem protetores da natureza. Ou seja, Camboriú está servindo de referência, não só para o Estado, né Valmor? Porque você recebe mensagem, eu acho que, de muitos lugares do Brasil, né? Sim, exatamente. Nós já tivemos até contato com a emissora a nível nacional, querendo fazer uma matéria e vamos fazer, de São Paulo. Então nós estamos... Aposto que é o Ratinho. Bem que podia ser o Ratinho, né? É a emissora do SBT, né? É que posso falar aqui. Então já temos contato para fazer um programa com eles. e várias outras cidades têm nos perguntado como é que se faz, né? Nós temos uma característica que é não escolher... Como é que a gente se faz a seleção desses participantes, né? Não é através de redação, não são os melhores alunos. São aquelas adolescentes que têm algum problema sócio-familiar, né? Só em sociedade, que teve algum problema, que realmente às vezes se sente meio rejeitado. E nós trouxemos ele para o projeto e a gente muda. Nós temos o exemplo de uma menina lá que há dois anos não falava com a mãe. Olha só. Não falava, as duas não se falavam. Relacionamento é conturbado, né? E devido a esse trabalho que a gente fez com eles, no final, uma das coisas que ela pediu foi que levasse até a sua mãe, que ela pediu perdão para a mãe e voltava a ter um convívio. Outro que não se conversava dentro de casa com os pais, vivia só trancado no videogame ou dentro do quarto e que passou a ter uma convivência com os pais. Enfim, tem várias histórias ali emocionantes de adolescentes que não têm um convívio social e que depois desse projeto eles passam a saber a importância que é. E aí eles transmitem o que eles aprendem lá no projeto. Eles acabam transmitindo para a família, para os colegas de escola, para o bairro. Enfim, vai se propagando, né? Então nós temos guardiões hoje que se vê alguém jogar uma xepa de cigarro no chão, ele briga, ele vai lá e chama a pessoa da pessoa. Essa é a finalidade e o papel também do guardião, do protetor da natureza. Deixa eu dar uma olhadinha nas fotos aqui, porque a gente, inclusive... Aí o que é isso aí, Valmo? Explica para a gente. Foi algum dia de formatura ou uma reunião? Essa é a primeira reunião que nós tivemos para os guardiões do parque. Nós vamos ter um empreendimento de quatro torres em Camboriú. A PZ vai construir quatro torres em Camboriú. O parque Camboriú. E é bem anexo ali à natureza. Então nós vamos plantar esse projeto com eles. Nós vamos plantar mil árvores. Essa é a turminha da segunda turma, né? Essas duas turmas foram juntas. A primeira e a segunda turma. Olha, esse é um pessoal bem animado. Aí isso que eu ia perguntar, é Venta Pé o nome da empresa? A empresa que vai... Que ajuda também ali na... A primeira empresa que nos ajudou foi a Embraed. Embraed, tá. E agora a Embraed, que é de Borneário Camboriú. Agora nós temos a Venta Péu. Venta Péu. Que é uma empresa que está se instalando em Camboriú, que vai doar todo o uniforme agora para o segundo ano. Olha, você que é empresário aí da região, do litoral nosso, quiser colaborar também, é só entrar em contato diretamente com a Fucam, falar com o presidente. Ah, eu quero ser parceiro também. Por que não, né? Porque vai ter outras turmas sendo formadas futuramente também. Como a gente está vendo aí, esse belíssimo trabalho. Olha só, tudo uniformizado. Eles têm um bonezinho também, pelo que eu vi, né? Tudo, tudo. Tem um bonezinho. Tudo tem um bonezinho. Tem a calça, né? Calça, o cotuno, vem tudo, vem tudo. E eles têm uma atribuição, né? Eles não simplesmente fazem parte de um projeto. Gente, na prática, eles têm uma atribuição que a própria Fundação Municipal do Meio Ambiente de Camboriú, através do amor que é o presidente, consegue repassar conhecimento técnico e eles colocam isso na prática. Agora tem um outro assunto que eu queria aproveitar a oportunidade do presidente aqui, que vem especialmente da cidade de Camboriú. Parabéns, Camboriú, que fez aniversário, né? Recentemente agora, o Elcio viu o Elcio lá, fazendo a festa do prefeito lá, fez aniversário na cidade, a belíssima cidade de Camboriú. De onde saiu o balneário, tá? O balneário saiu de Camboriú, que é o Bosque da Memória. Também uma outra referência e criada na cidade, na tua gestão? Sim. Nós tínhamos uma área central em Camboriú, que era para ser feito um prático, que é um programa de recuperação, né? E que é próximo a um rio. Então, nós sugerimos, assim que nós assumimos a Fucã, eu sugeri então que nós fizéssemos ali o Bosque da Memória. O que é o Bosque da Memória? Nós tínhamos na época 150 camborienses que faleceram de Covid. Covid-19, né? Aquela pandemia toda que atingiu o mundo. Então, nós tivemos a ideia de plantar árvores e cada árvore recebe o nome de um ente querido de Camboriúense que faleceu de Covid. Então, nós plantamos 150 na primeira etapa e agora, na primeira semana de junho, na Semana do Meio Ambiente, nós iremos plantar mais 70, que são aqueles camborienses que faleceram após o plantio da primeira etapa. E aí o Bosque... Na verdade, foi ampliado, né? O terreno aumentou um pouco. Foi, o terreno foi ampliado. Agora nós vamos ter também esse parque para animais. O Parcão do Barney, que é um parque para o pet. O Parcão que você está falando é aquele do lado do Bosque da Memória, aquele complexo todo? Isso, que nós estamos fazendo. Gente, é muito lindo. Você que está agora assistindo o programa de ir no Montez de Foco, Ju, precisa conhecer. É lindo o parque. É um complexo enorme que tem em Camboriú, além do Bosque da Memória que o presidente está se referindo aí. Isso. E agora nós estamos instalando o Parcão do Barney, que é esse Dog Park, 700 metros quadrados, que vai servir aí para as pessoas que querem levar o seu animalzinho para brincar. Então, o Bosque da Memória já tem completo há dois anos. estamos indo agora plantar mais de 70 árvores e a gente tem estimativa aí que cinco, seis anos a gente tem um grande Bosque na cidade de Camboriú que a pessoa pode ir lá. Muita gente tem ido lá, refletindo, fazer caminhada, fazer uma leitura. E já que não pôde, tem muita gente que diz assim, eu agradeço a vocês porque já que eu não pude me despedir do meu pai ou da minha mãe ou do meu filho, pelo menos o Bosque... Fica uma plaquinha ali com o nome. Fica uma plaquinha com o nome da pessoa e tal. Aí eles dizem, né? Pelo menos aqui eu me sinto que eu estou perto do meu ente querido. É verdade que o parente do prefeito também tem ali uma plaquinha. O pai do prefeito também fala sobre isso. Tem a plaquinha lá também? Tem a plaquinha também. E o pessoal que fez a história um pouco da cidade também de Camboriú tem ali, né? Várias pessoas. De nome, né? Porque a cidade tem muita gente ali que... Tem os camborienses inatos que faleceram também, que são conhecidos, né? Vários estão ali, né? E cada um tem a sua homenagem. E a hora que esse bosque estiver bem florido, que é o IP, né? Ele vai estar bem fechado, vai ser bem florido, vai ser mais uma atração para a cidade de Camboriú. Então, eu vou te cobrar aqui no ar aqui, ó. Faz um vídeo para nós lá do parque. Ele não está pronto ainda, né? Está quase, né? Não, está quase pronto. Pelo menos para a gente... Para mostrar no próximo programa para vocês, gente, é lindo o complexo. É enorme. Camboriú é uma cidade que recebe muita gente de braços abertos. Tem gente assim, ah, mas eu vou para a Balneária. Gente, vai para Camboriú primeiro. Tem atração turística, tem tudo ali, né? Que a pessoa quer conhecer também, não é isso? Temos, nós temos hoje pousada, nós temos a cascata do Encanto, nós temos a Cachoeira Seca, então nós temos o Pico da Pedra. É verdade que faz divisa com o Brusque também? Camboriú faz divisa com o Brusque, Canelinha, Nova Trento, Tijucas, Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí. Ó, Balneário Camboriú saiu de Camboriú, tá? O presidente da Fucan está aqui. Esse homem, ele percorre toda aquela região, todos os dias. Apesar do horário ser da Fucan, da UMA em diante, não, de manhã tu pega o Valmão e não encontra ele na cidade, porque ele está circulando juntamente, ou com os guardiões, ou sozinho vendo como é que está a situação da cidade de Camboriú, na área dele, que é a área do meio ambiente. Olha, eu quero parabenizar, tá? Você, a sua equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Eu sei que tem uma equipe de engenheiros lá, todo mundo lá trabalhando, né? Para fazer esse trabalho em conjunto. E o trabalho coletivo é a que dá o resultado que vocês estão vendo. Então, vamos aguardar aqui. Maio, nós temos uma outra turma, então? Maio, nós iniciamos a terceira turma dos guardiões. E essas duas turmas formadas, começam também o trabalho dos guardiões do parque, que é o plantio de mil árvores, aí, durante esse ano de 2023. Parabéns, hein, Valmor da Lago, presidente da FUCAM, hoje no programa Dino Montez em Foco. Toca aqui, o homem teve em gramada, hein? Mas não vou falar de gramada aqui, não. Gramada a gente vai falar outra hora. Deixa eu aproveitar, mudar um pouquinho de assunto, né? Valmor, segura aqui um pouquinho. Eu estive no Mandala. A Ana Paula, esposa do Marcelo do Mandala, gente, fez um festão de aniversário. É claro que eu fui lá bater um papo com o Marcelo e com o pessoal que estava lá presente também. Dá uma olhada, olha só. Deixa eu me encostar aqui, porque eu estou aqui com o aniversariante. Estou com o Marcelo do Mandala. Estou aqui com os representantes, né, do Arrasta Coração. E o Tuca também do Sambaí. Meu, gente, é. Sambaí. Sambaí. É só gente fera aqui no aniversário da Ana Paula, hein? Vambora. Meu Deus, vambora um pouquinho aí pra gente. Vambora, Dino. Dino, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui, fazendo esse trabalho magnífico, tá? Obrigado mesmo, meu irmão. Te adoro. Aliás, é uma festa que marcou o aniversário na região da Grande Florianópolis. O aniversariante está aqui, ó. Tem o que comemorar, né, com esse grupo de amigos aí? Tem, tem que comemorar, né? Ficando velhinha, tem que comemorar. E está nova ainda, jovem, né? Mãe e jovem. É, mãe e neta, né? Aliás, o Arrasta Coração vem aqui também pra dar uma força, né? Aqui a gente vem de coração, por causa dessas duas pessoas, esse casal aqui, são padrinho do Arrasta Coração. A gente tem um carinho muito grande por eles, e hoje e sempre estaremos junto com eles. Lucca, a tua participação aqui nesse aniversário importante. Muito feliz também, Ana Paula por aqui, essa galera toda, uma mistura de música. É isso aí, é samba, é sertão, e a gente está aqui pra comemorar o aniversário dessa grande, né? Que é amiga de todos. Estamos aí, daqui a pouco vai rolar um samba aí pra rapaziada. Que bom. Essa troca de musical funciona, né? No aniversário da Ana Paula nem se diz, né? Não tem nada melhor que a gente juntar todo esse estilo musical, pessoal do Pagode, Vaneira, e nada melhor do que comemorar o aniversário dessa pessoa maravilhosa, esposa desse cara, que eu admiro demais, e como meu compadre falou, os padrinhos do grupo Arrasta Coração. Marcelo, um recado final aí. Tem muita gente que vem no Mandala, tem muita gente que se tornou uma família do Mandala, né? Não só o aniversário da Ana Paula, mas os grandes eventos desse ano. Eu quero agradecer todo mundo que frequenta o Mandala, principalmente essa banda maravilhosa que eu adoro de paixão, entendeu? Arrasta o coração. A minha mulher, que eu amo de paixão, e o Sambaí, o Tuca do Sambaí está aí, tá? Obrigado, meu amigo Dino. Tem que ter que agradecer muito, cara. Muito, muito. Tem muito espaço sempre aqui, sabe disso? Obrigado, meu amigo. Parceria sempre. E aí, Ana Paula tem o que comemorar. Aniversário uma vez por ano, e é dia de festar. Parabéns! Obrigado! Parabéns! Oi! Sonho pra mim! Parabéns, Ana Paula. Falando em Ana Paula, falando em eventos, final de semana agora tem Camerata, e sabe quem vai participar do Camerata? Caco de Oliveira, que mandou um alô pra gente, olha só. Olá, Dino! Eu sou Caco de Oliveira, passando pra convidar a todos vocês. No próximo sábado, dia 29, nós temos a alegria de participar Camerata, Samba e Choro. Um evento musical incrível, em praça pública, aberto ao público. Convido a todos vocês pra curtir um musical sobre a regência do maestro Jefferson de la Roca, Arranjos de Luiz Sebastião e um elenco musical incrível. Estejam conosco, sábado, 16h30, Praça Monte Serrat. Evento gratuito e música brasileira. Até lá! Legal, é legal. Foi no sábado, né? Esse evento foi ontem, portanto, no bairro Monte Serrat. Falando em evento, final de semana, tem também grafite. O Mu Grafiteiro mandou um alô pra gente, olha só. Acompanhe. Salve, salve, meu queridão Dino Montes do programa Dino em Foco. Licença pra chegar. Então, passando a visão aí que esse final de semana vai rolar um lindo evento de grafite na Universidade Federal de Santa Catarina aqui em Florianópolis. Vai ser dois dias aí de muito rap, muito grafite. Vai ter os MC, os B-Boy também. E eu tenho certeza que a transformação que a arte do grafite vai dar na universidade ali vai ficar lindão aí. Então, o evento é gratuito, quem quiser chegar. Quero desagradecer o Dino aí pelo espaço aí que sempre fortalece a cultura do grafite aqui em Floripa. Dino Montes, sem palavras aí, meu querido, tu é muito de luz, uma pessoa que a gente tem a maior admiração e respeito, que sempre dá espaço aí pra nossa cultura. E é isso aí, rapazes, final de semana, sábado e domingo, todos os caminhos levam a UFSC. Tamo juntão, muito grafite e paz. Valeu? Valeu, amor. Aliás, falando em paz, falando em grafite, falando em eventos também, segundo bloco, vocês vão acompanhar, sabe o quê? Um show do Leandro de Menor, já foi do fundo de quintal, sabe onde? Em São José. E é de lá que eu vou fazer o segundo bloco do programa Dino Montes em Foco. Segura aí, a gente volta já já. A TS Alto-Falantes teve início no ano de 1999, na cidade de Palhoça, Santa Catarina. A TS Alto-Falantes é uma fábrica de alto-falantes e caixas acústicas da linha profissional. Conquistamos nosso espaço em todo o território nacional, porque fornecemos produtos com muita qualidade e resistência sonora, visando sempre, em primeiro lugar, a satisfação e bem-estar de nossos clientes, denominando nossos produtos com registro da marca TS Power. Falou em alto-falantes ou caixas de som? Falou TS Alto-Falantes. Salve, galera! Somos o grupo... Caju pra baixo! Dia 30 de abril, virá nessa data, 30 de abril, estaremos em São José, lá no Marina Plata de São José, porque hoje vocês são convidados. Também é Caju pra baixo, a gente vai estar lá, né? É isso aí, vambora! Vambora! São a Catarina, vambora! Já trinta! São a Catarina, vambora! Estamos de volta com o programa Dino Montez em Foco, e olha, tem um detalhe bem legal. Dessa vez nós saímos do estúdio, no primeiro bloco do estúdio, né? Muita samba, muito pagode, e nós viemos aqui pro Bela Vista em São José. Por quê? Porque aqui no Bela Vista, Leandro de Menor, do Rio de Janeiro, um show super especial, som do pretinho, gente divertida, gente alegre, curtindo o show nacional promovido pela LL Eventos. Mais um, hein? Porque logo mais cinco da tarde, hoje, domingo, dia 30 de abril, tem o show do Caju pra baixo, no Marina Park, em São José. Lembrando que o programa Dino Montez em Foco tem o apoio da TS Alto Falantes, do meu amigo Fagundes. Alô, Fagundes! Aquele abraço, olha. Alto Falantes, som profissional, amplificadores, grupos musicais de todo o Brasil, procura o Fagundes. Por quê? Porque ele é um profissional da área. Então, ó, TS Alto Falantes, que dá apoio sempre aqui ao programa Dino Montez em Foco. Um abraço pro Fagundes, meu amigo Fagundes, ó. Um abração pra Gessy, que prepara o camarão de primeira. E pro João, um beijo meu e da Ju pra você, João. Tudo de bom. LL Eventos, logo mais cinco da tarde, no Marina Park, em São José. Tem show com quem? Caju pra baixo. Dá uma olhada no vídeo, já estão fazendo aí um recado pra gente. Olha só. Salve, galera. Somos o Grupo... Caju pra baixo. Dia 30 de abril. Irá nessa data. 30 de abril, estaremos em São José, lá no Marina Park, São José. E todos vocês são convidados. Família Caju pra baixo pra gente tomar, né? É isso, rapaz? Vamos embora. São a Catarina, vambora. Já trinta. Essa noite eu sei que vai ser pouca. Vamos se metar uma na outra. Eta, boca boa te beijar. Solta. Olha, o dono dessa festa toda de trazer do Rio de Janeiro pra Santa Catarina, o Leandro de Menor, é desse homem aqui, Lelo Guerreiro. Que, aliás, gente, hoje, dia 30, é o dia do teu aniversário. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Parabéns. É um dia muito importante, é o dia do meu aniversário. E já lembrando todo mundo que daqui a pouco, às 17 horas da tarde, nós vamos abrir o portão. Hoje, Caju pra baixo, show nacional, coisa linda, tudo novo. Preto Sônia do Pretinho e muito mais. Pode vir, que a noite é nossa. Venha que hoje o Marina Parque é tudo nosso, pessoal. Só quero agradecer o programa Dino Montes, que está sempre nos apoiando, sempre dando aquela presença maravilhosa, tudo aquilo que é de bom. Te agradecer, amigo, que deveria ter mais programas assim que abrissem mais ao povo, porque é muito importante. Tudo que você faz pela sociedade, pelo meio da música. Nós fomos os primeiros a sair na pandemia. E fomos os únicos a voltar. Então, hoje em dia, pode dizer que nós estamos numa classe sofrida, uma classe batalhadora, e que vem lutando cada dia mais. E contamos com o apoio de todos esses povos. E com a presença de vocês, fica muito melhor. Muito obrigado, meu amigo Dino Montes. Que legal. Olha, o Lelo Guerreiro trouxe esses dias que já passou. O Leandro de Menor foi um cara que fez um show em Itajaí, fez um show no Bela Vista, esse complexo que nós estamos conhecendo também. Mas eu sei que o teu aniversário é hoje. Daqui pra frente, tem coisa boa que vai acontecer ainda no meio musical, na grande Florianópolis, no estado em geral. Ó, já que tu tocou, eu não queria tocar, era uma surpresa. Eu e o Leandro de Menor, por essa parceria toda que a gente vem se arrastando na estrada, se tornamos sócios. Então, pra você ter ideia, ao final do ano, ao meio do ano, não tá bem certo, nós vamos começar a gravar agora o dia 26 de maio. É, primeiro que vai gravar a música Tô Carente, que fez sucesso com o Pique Novo, que a música tá estourada, é do Leandro de Menor. e ele vai gravar justamente com o som do Pretinho, pra quem não sabe, meu filho, Utsu Pretinho e Leandro de Menor. Essa música lá na na companhia do som, dos técnicos, Copacabana, que você conhece muito isso, você é carioca da gema. Então, assim, a gente tá muito feliz por toda essa reviravolta que deu na nossa vida, e a nossa humildade é a mesma, a gente tá caminhando com os pés no chão, sabemos que temos muito fruto a colher, mas vem aí, a primeira música do som do Pretinho, né, editada pelo Leandro de Menor, música do Leandro de Menor, dedicada a nós, e é isso aí. E vamos pra frente. Sem contar a nossa parceria e também o DVD do Leandro de Menor. É, realização LL Eventos. Então, pra vocês terem ideia, a gente atravessou a ponta, ponte, voltemos da ponte, fomos pro aeroporto, voltemos pra rodoviária, e agora estamos no Rio de Janeiro com essa parceria toda que a gente tem, com vários artistas nacionais maravilhosos que vão participar desse DVD, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor, Diogo Nogueira, Turma do Pagode, e muito mais, por aí é muita atração. São 20 faixas e 10 convidados. E quero fazer já um convite pra vocês. Aproveita aí, espaço aí. Vem aí em São José a primeira feijoada do Neguinho da Beija-Flor. Ô, coisa boa. Realização LL Eventos, marca aí, 1º de outubro. Que legal, bom convite aí, todo mundo convidado, o Lelo Guerreiro e o Alisson, que cuida da LL Eventos também. Parabéns, sucesso, tudo de bom. Obrigado. Deus abençoe vocês. E grande programa do meu amigo, Dino Montanha de Foco. Tamo junto. Vamos lá. É o som do pretinho, não é a gente? A voz pra quem gosta de falar. A voz pra quem gosta de falar. A voz pra quem gosta de falar. LL Eventos em São José, o show do Leandro de Menor, foi a dada varela. Gente, essa mulher canta muito. Que legal, desse ano de 2023, retomando essa sensibilidade artística, shows por todo o estado, por toda a grande pluriba. É, e é importante que os sambistas se coloquem nos ambientes de samba, né? Porque o samba só continua se a gente dá continuidade. Então, todo mundo que é do samba, compartilhe as coisas do samba, venham no samba, quem canta samba é mais feliz, quem canta samba reza duas vezes. Então, deixa de vir no samba. Tá lindo o evento, maravilhoso, Leandro de Menor, maravilhoso, o pretinho e a banda deles estão sensacionais, a cerveja tá gelada, não tem porquê não estar presente. E você, como é que tá pra esse 2023? Tem muita coisa pela frente, né? É assim, eu sou muito sincera, no inverno, o samba cai um pouco porque as pessoas têm muito frio, mas no dia primeiro eu tô no Praça 11, amanhã eu tô lá no samba de Jorge, do meu amigo Serratini, lá na Palhoça, na Ponta de Baixo, com Renato Milagres, Lê de Jane, Keco Cardoso, Verônica Mura, eu e uma banda sensacional. Se vocês não forem, só vocês é que não vão. Agora o samba tá tendo bastante espaço, né? No estado de Santa Catarina. É, a partir do momento que o sambista se coloca, não tem como ele não ter espaço, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é? Então tem que comparecer no samba. Venham no samba sempre, o samba é muito importante, a nossa cultura de Florianópolis é o samba e principalmente a mulher no samba. Música Música Pois é, quem esteve visitando Santa Catarina também, trazido pela LL Eventos, aliás, o meu amigo Lelo Guerreiro também trouxe esse cara pra fazer um show em Itajaí e fazer uma canja e um show bem legal também em São José, na Bela Vista Society, né? Aqui perto do campo do Bela Vista, que é o Leandro de Menor. Legal, hein? Seja bem-vindo, hein? Oi, Dino, obrigado por o reconhecimento. E passou por Itajaí também? Eu tô assim, encantado, né? Com Florianópolis, porque não é a primeira vez que eu venho, mas a gente sempre vem correndo, a vantagem é vir com mais calma, passar pelo menos uma semana ver essas belas praias que vocês têm aqui, esse povo maravilhoso. Tem muita coisa legal aqui, né? Obrigado. A gente sabe que tem uma, Florianópolis é uma cidade com irmã, com o Rio, tem muita ligação com o Rio de Janeiro, né? Sim, sim, com certeza. É assim, uma cidade acolhedora, né? Um povo bom, um povo honesto, quando gosta, gosta mesmo. Eu me sinto honrado de estar aqui, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. Esse projeto do Quintal do Zeca, já tá, há 22 anos, a gente tá junto com o Zeca, lá trabalhando com ele, gravamos três DVDs, dois CDs, pela gravadora Universal, e estamos divulgando o trabalho pelo Brasil inteiro. Então, o compositor quase não tem espaço. Acho que a música popular brasileira precisa de espaço, pessoas como você, que dá espaço pra gente bater um papo, pra gente trocar ideias, de falar do nosso sucesso, de estar cantando nossas músicas, de estar levando alegria pra um povo maravilhoso igual a vocês. Eu tô muito honrado, obrigado pelo carinho. A gente vai aproveitar a oportunidade, que o programa, por ser um canal de streaming, também passa no Rio, passa em todo lugar, mandar um alô pro Nelson Dias, do Tribuna da Imprensa, meu amigo lá do Rio. Bacana. O Nelson tem que fazer uma matéria com ele, né Nelson? O Nelson assiste o meu programa. Foi lá no Rio que eu comecei minha carreira. Sim. Inclusive com o Nelson. Sim. Lá. Aí o Nelson vai fazer uma matéria contigo lá pro Tribuna da Imprensa, ele tem programa também, Mostra em CTV. Sim. Lá em algumas emissoras. Mas a tua vinda pra cá é uma parceria tua e do Lelo Guerreiro? Isso, a gente tá vindo com um projeto aí, tanto com a produtora dele, com um projeto que a gente vai fazer um DVD nosso, vários convidados no Cacique de Ramos. Inclusive eu quero aproveitar a ocasião pra fazer um convite a você pra gente for gravar nosso DVD lá no Cacique de Ramos. Eu quero que você vá lá prestigiar a gente. Vamos levar o equipamento, vamos lá pra gravar. Vamos lá, vai ser bacana, uma festa bacana com vários convidados. Já tá confirmado o Sany de Pilares, Alindinho, Renato da Rocinha, Quintal da Magia. Tem muita gente boa, muita gente. Neguinho da Beija Flor, a gente tá confirmando os convidados porque muita gente do samba gravou música minha. Então quer dizer, esse pessoal tá todo indo também pra poder participar, fazer um belíssimo show, uma belíssima gravação. Eu vou me sentir honrado ter vocês lá. Que legal. Esse intercâmbio musical seu agora com o Lelo Guerreiro aqui em Santa Catarina vai levar vocês pra shows pro Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, graças a Deus. A nossa parceria tá longa, tem muita coisa pra gente fazer, muitos projetos que a gente quer botar em prática. Eu me sinto honrado de tá fazendo essa parceria. O Lelo é uma pessoa especial, a produtora dele é uma produtora séria. Tá vindo aí agora o Caju pra baixo, né? Tá vindo aí o Thiago Soares, tá vindo muita gente boa pra cá também. Então esse intercâmbio tá sendo muito bacana, tá sendo legal. Que legal. Olha, seja bem-vindo a Santa Catarina. Aproveita essa estadia aqui, esse estado belíssimo, maravilhoso. Eu não nasci aqui, né? Sim. Me criei no Rio, mas eu tenho um amor muito grande por aqui porque foi aqui também que eu dei em sequência a minha carreira profissional. Esse aqui é o cara, gente. É o cara que a gente vai ver sempre aqui no programa Dino Montez em Foco, nos grandes eventos musicais pelo Brasil. Obrigado, Dino. Que Deus abençoe aí. Um forte abraço pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Um beijo. Valeu, um abraço. Quero aproveitar e terminar o programa por aqui, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Ju, que é da produção. Um abraço pro Carlinho do câmera, pra Nina, que é câmera, pro Ars, que tá se recuperando no hospital, volta logo a trabalhar, Daniel Masa, que é o diretor, o Luiz da edição e a você, que nos acompanha sempre aqui no programa Dino Montez em Foco. Bom final de semana. A gente volta domingo que vem eu e o Leandro de Menor. Um abraço. Até lá mais. Tchau. 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 Tchau.